Já pensou em ter uma camisa autografada do Neymar? Quer saber mais? Acompanha esse vídeo. Antes de começar esse vídeo aqui, pessoal, eu gostaria de estar convidando vocês a virem aqui no grupo Telegram aqui do Multiverso NFT. Acabamos de escrever a TT aqui, vocês conseguem estar vendo sorteios do canal Multiverso NFT. Temos múltiplas maneiras de vocês estarem ganhando dólares gratuitos sem risco aqui no Multiverso NFT. Link do Telegram está aqui na descrição. Te vejo por lá. Essa coleção chama Rough Diamonds e ela é composta por 11 profissionais do futebol brasileiro já para início e que cada um deles vai ter a sua própria coleção de NFTs aqui no Rough Diamonds. Todos eles aí já são jogadores famosos e sólidos no mercado do futebol brasileiro. Cada jogador vai ter um conjunto de 101 NFTs, isso aqui é bem importante, a gente está mencionando, totalizando um supply total inicialmente de 1.111 NFTs. Além disso, dentre esses 1.111 NFTs, os NFTs possuem três raridades. Quanto mais raro, mais ele vai valer. Os detentores desses NFTs terão acessos exclusivos, inclusive uma memorabilia tanto física quanto digital, acesso à primeira camisa autografada do jogador, primeira chuteira, primeira conquista, além de diversos benefícios relacionados à carreira de jogador em nível mundial. Quem são esses jogadores? Temos aí o Hendrick Felipe, que joga no Palmeiras e tem mais de mil, um milhão e meio de seguidores no Instagram. Matheus França, que joga no Flamengo, mais de 300k no Instagram. Temos jogadores aí de São Paulo, Atlético, Botafogo, Santos, Corinthians. Então acompanha esse vídeo aqui que está valendo muito a pena. Pessoal, qual é a rede que roda esse projeto? Vai ser na rede Ethereum. Além disso, os Marketplace parceiros são OpenSea, Haribri e Crypto.com. Já são muito bem conectados, inclusive já estão até na OpenSea verificado e na Crypto.com também. Todos eles são verificados aí para provar a sua autenticidade e legitimidade. Além disso, o time deles é completamente público e é formado por pessoas relevantes no âmbito do empreendedorismo, como Bruno Pessoa, Ariel Alexandre, André Costa e Rafael Dante. Temos advisors e investidores extremamente relevantes também, como Leonardo Yamamoto, que participou do Stanford Business, e Ricardo Dias aí, que participou do Adventures. Tá, Silvio, mas como é que funciona? Qual é a data de mining de esses NFTs e como é que eu faço para eu conseguir a minha whitelist? Bom, basicamente, para você conseguir a sua whitelist para mintar o NFT, você precisa de conseguir um Jersey Pass, que é basicamente um NFT que te dá acesso à mintagem do NFT. Esse Jersey Pass aqui é basicamente uma whitelist. Tá, Silvio, eu estou entendendo. Mas como é que funciona esse Jersey Pass? São quatro níveis de Jersey Pass. Temos o Diamond Jersey Pass, o Gold Jersey Pass, o Saphiri Jersey Pass e o Platinum Jersey Pass. Cada um desses representa um nível de raridade diferente. O supply total dessas Jersey Pass são de mil. Ou seja, corram porque é extremamente limitado mesmo. Além disso, quando você possui um Jersey Pass de raridade maior, automaticamente você possui mais chances de conseguir um NFT melhor na hora da mintagem. Além disso, você participa de sorteios exclusivos, memorabilia exclusiva. Aqui eles perguntam, né, o que é a jornada desse NFT? Bom, basicamente é você fazer parte da história desse jogador aqui. Pensa bem, cara. Andrew K. Felipe, lá do jogador do Palmeiras, extremamente famoso aí. Você fazer parte. Imagina se ele vai jogar em Barcelona, Real Madrid. Os seus NFTs vão valorizar. E é aí que você ganha lucro. Olha só uma ideia, né, do design aqui da camiseta dos NFTs. Imagina só, você comprou o NFT dele ali e recebe de presente, né, uma camiseta dessa aqui, cara. Autografada pelo Andrew K. Felipe. Imagina isso aqui. Pode valer uma grana muito boa, cara. E você que é fã de futebol, ainda mais com a chegada agora da Copa do Mundo. Então pode ser uma oportunidade interessante para você estar adquirindo um NFT por um valor determinado. e estar conseguindo vender ele a mais do que você comprou aí e ter um lucro significativo. Lembrando que isso aqui não é dica de investimento. Sempre, em todos os projetos aqui do Multiverso NFT, vocês precisam de realizar as suas próprias análises e também investirem um dinheiro que não te faz falta. Beleza? Levem isso em consideração para estarem investindo aqui no projeto Rough Diamonds. E basicamente eles falam para a gente aí que as experiências nossas com o NFT vai melhorando de acordo com a evolução da carreira do jogador. Como mencionado, imagina o cara vai jogar lá no Barcelona, no Real Madrid. Times muito grandes, você vai recebendo tickets e valorizações do próprio NFT. Aqui a gente consegue estar lendo aqui com mais tranquilidade sobre o próprio time, tá? Como mencionado, pessoas realmente experientes. Aqui nós temos marcas que o time dos fundadores aqui do Rough Diamonds trabalhou junto como marcas gigantes como NFT.com, Twitch, Adidas, Nike, Microsoft, Crypto.com e entre outras. La Liga também que é bem relevante estar mencionando. Silvio, eu estou entendendo, mas eu quero entender como é que funciona para eu realizar o mining a partir de hoje até o dia 11 do seu Jersey Pass, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiramente vocês vão estar entrando aqui na sua MetaMask e vocês vão ver aqui na rede da Ethereum. Eu tenho 3 dólares aqui em Ethereum, né? Mas é basicamente clicar aqui em Ethereum Mainnet, tá? Isso aqui é bem simples, já vem instalado na própria MetaMask. Vai entrar no site que está aqui na descrição, que é a coleção deles aqui do Rough Diamonds e vai estar descendo aqui. Pode estar colocando em Price Low to High para você estar vendo as ofertas. E o mais barato que tem hoje é 0.0088 Ethereum. 0.0088, né? Dá em torno aí de 10 dólares a Whiteleash para vocês estarem mintando o NFT. Ah, Silvio, é bem relevante mencionar que, como eu mencionei para vocês, eles estão verificados já no OpenSea. Isso porque os caras são muito bem conectados aí. Um projeto realmente bem legítimo e com um potencial gigantesco. Se a gente clicar aqui em Buy Now, né? A gente consegue ver quais que estão disponíveis para compra hoje, agora, tá? Ah lá, 0.088, 0.009. Então, em torno desse valor mesmo é a Whiteleash. E o NFT, a mintagem, vai estar sendo em torno de 0.111. Que isso dá em torno aí de 130 dólares, algo em torno disso. Tá, como é que vai funcionar, pessoal? A gente tem os raros, os épicos e os lendários, tá? Vamos ter 5 NFTs lendários no meio desses raros e desses épicos aí. E cada raro e épico vai estar custando em torno desse valor de 130 dólares. Então, uma sugestão para vocês aí que ficam meio perdidos. Nossa, 130 é muita coisa. Cara, se você conhece um amigo, né? Você pode estar fazendo uma vaquinha com ele, só para dar uma ideia para vocês aí, né? De alternativa. Porque, ah, 130 é muita coisa? Então, você pode fazer uma vaquinha com seus amigos. Um, dois, três. E vai dividindo o valor. E quanto mais, por exemplo, um consegue contribuir com 50, o outro com 50, o outro com 30. Faz ali uma proporção, porque o projeto é interessante, né? Mas sempre realize a sua própria análise. E você consegue estar adquirindo aí o seu NFT, caso esteja inacessível para a sua realidade brasileira. Quanto é que está o dólar hoje, Silvio? Está em torno aí de 5,10, 5,15, algo em torno disso. Por questão de segurança, tenham aí na carteira de vocês aí 800 reais. Eu acredito em dólares seria o suficiente. Pessoal, a gente está entrando aqui nas redes sociais do Rough Diamonds para estar mostrando para vocês como é que habilita o Discord. E entra aqui, tá? O link está aqui na descrição para vocês do Discord, do Twitter e do Instagram do Rough Diamonds. Entrem em todas, todas. Independente se você vai entrar no projeto ou não. Entrem porque é um projeto que vale a pena estar acompanhando. Ok? Bom, vamos lá. O que é você aqui? Eu posso só colocar LFT, entusiasmo. Você pode estar colocando todos aqui, né, cara? Acho que todos aqui faz sentido para a gente. Seleciona a bandeira do Brasil aqui, beleza? Quando vocês forem selecionar aqui. Principalmente se vocês estiverem no Brasil e se vocês forem da nossa nacionalidade brasileira. Player notificação. Faça uma seleção. Se você quiser uma notificação de algum player específico, você pode estar selecionando ele aqui agora. A gente pode estar colocando aquele... Cadê? Aqui, Matheus Frosso. Matheus Frosso é interessante. Tranquilo, a gente pode estar clicando aqui em Announcements. Para estar acompanhando realmente. O Bruno Pessoa falou aqui. Join us tomorrow. Eles vão ter um EMA no LinkedIn. As 13 EST. Que vai ser basicamente 15 horas no Brasil. Dia 10 de novembro. Amanhã. Então, quinta-feira. Tá, pessoal? Não deixem essa oportunidade passar. 3 horas da tarde, quinta-feira. Estejam no AMA deles. Olha só. Aqui ele informa para a gente aqui que o Safiri Jersey Holder, né? Ele vai estar disponível para compra no Crypto.com. No Marketplace da Crypto.com. Uma parceria com eles aí. Aqui no Twitter deles, eles têm mais de 10 mil seguidores. Inclusive a Metagoons, né? Nós fazemos parte do time de criadores de conteúdo da Metagoons Brasil. Que é uma das maiores guilds internacionais no ramo Play to Earn. Ok? A gente segue eles aqui no Twitter. Não deixe essa oportunidade passar, cara. Já vai lendo aqui tudo direitinho que eles estão postando. Passando aqui para falar que essa camisa aqui vai para a minha comunidade exclusiva. O Diamonds. E passando para mandar um abraço também, tá bom? Valeu. Tamo junto. Chique demais, chique demais. Olha só o Andrew aqui falando aqui. Fala, galera. Postou ele aqui também, tranquilo. Dizer que a camisa, eu usei na minha strike como profissional, vai para a comunidade exclusiva. A 11 Rough Diamonds. Cara, muito interessante isso aqui. O Instagram aqui deles também tem mais de 10 caras de seguidores aqui. Vocês conseguem ver. Olha só a quantidade de likes, né, cara? Absurda mesmo. Deixa eu dar um like aqui também. 46 mil likes. Engajamento dos caras é muito bom. Olha só. Esse cara que teve 6 mil likes também. Olha lá do Flamengo. Pessoal, informação importante, tá? Os NFTs, uma vez que terminarem de ser vendidos os que são para vender de mintagem, os outros vão para leilão, tá? É quem dá mais vai conseguir os NFTs, ok? Então, isso aqui é bem relevante estar mencionando para vocês. Aproveitem enquanto o preço está fixo se vocês se interessarem por esse projeto aqui. Silvio, como é que eu vou saber como é que eu faço para mintar? Vocês entrem aqui no Discord deles, tá? Fiquem atentos com o que eles estão mencionando aqui. Marquem apenas as pessoas que tiverem aqui essa tag de Team Rough Diamonds. Para vocês pegarem as informações legítimas aqui de quem realmente faz parte da equipe do projeto. E aqui, olha só. RoughDiamonds.io traço mint. Tem aqui o Mint Starts em 00. Aqui, clica em Go. Está clicando em Continuo. Você pode estar colocando seu e-mail ali também, que é bem interessante. E daí vai estar abrindo a página para você. Caso não abra a página, pegue as informações junto com eles aqui nos General Chat, no português. Para vocês estarem entendendo quando é que vai estar aberto e liberado para vocês estarem inventando tudo certinho. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi o maior prazer estar podendo trazer esse projeto Rough Diamonds. É um projeto muito legítimo, muito interessante e com bastante potencial no ramo do futebol aqui para o canal Multiverso NFT. Se vocês gostaram, deixem aquele like, se inscrevam e ativem as notificações. Para assim vocês continuarem atualizados com as novidades por aqui. E conseguirem aproveitar as suas oportunidades. Além disso, participe do sorteio que está aqui na descrição. Valeu e até a próxima.